Ninguém dá nada de graça, sai, faísca, queima o chão, dois grandes times frente a frente. Jogão que você não pode perder, não saia daí! Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, a bola rola daqui a pouquinho, que noite! Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado tem o Caio Ribeiro. A série A Italiana vem com tudo e nós transmitimos a partida ao vivo pra você. Olha, a expectativa é pra um bom jogo, Caio. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Jesus, com o número 6, Mario Rui, com o número 91, o William Bomberê. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque, que vão ser um grande espetáculo hoje em campo. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Vai conduzindo com a bola no pé. Bola alçada, no tubulto. Goleirão, aparece pra interceptar o lance. Pegou mal o cruzamento de graça pra marcação. Quero ver! Tá livre, livre, bateu! Gool! De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí o goleiro ficou totalmente vendido. Ficou sozinho contra dois atacantes. Saída de bola. Vamos pro jogo. A vitória parcial é da Inter. Nidon Belet. Nidon Belet. Zelinski. Mario Rui. Com um desarme na defesa, sem falta. Salha Noglu. Vectarian. Vai ganhando o campo a Inter. Valoriza a posse, procura espaço. Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva. Carimba a defesa. E Dombele. Rouba sem falta, bote limpo. Vai avançando com a bola. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Tentou, pegou mal. Sai para a reposição do goleiro em tiro de meta. Varela. Bola para o Vectarian. É para fazer. A queimarrou. Ele perdeu. Ficou mole para o goleirão Caio. E Dali não pode perder. Pegou muito mal na bola. Perdeu um gol quase feito. Sai o cruzamento. Lá no meio. Afasta mal. Tem jogo ainda. Sai lá no blue. Diego. Defendeu o goleiro. Se estica todo, impede o gol. Escanteio cobrado. Atenção. Atento. Arrepia a partida do pescanteio. Varela recebe. Retoma a posse da bola. Vem descendo em direção ao gol. Bola recuperada é da Internacional. Em profundidade, entra a defesa. E a bola não entra. Que chance da cara do gol. Que chance perdida, Caio. E esse gol pode fazer falta, Guga. O ideal era aumentar essa vantagem para dois gols e assim não correr riscos. Zelinski. Conduz. Carrega como dá. Tá difícil pra ele. Tá machucado. Vai puxando o ataque. É agora pra empatar. Fecha o ângulo. Tá viva. Impedimento no lance. A juíza mandou parar. Nos últimos 15 minutos, a Inter teve muito mais posse de bola. O gol tá amadurecendo, Guga. A qualquer momento, podem ampliar a vantagem para ganhar tranquilidade no placar. Opa! Que carrinho foi esse? É pra expulsão. Tô de olho em você, juizona. Agora complicou de vez. A juíza mostra o vermelho. Uma jogada muito infeliz. E que dificulta muito a chance de reação. O time vai ter que se organizar muito bem em campo. Ou pode complicar ainda mais esse jogo. O time vai ter que se organizar muito bem em campo. Lautaro recebe. Porta a zaga. O ataque era bom. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. Um dombele com a bola. No miolo da área, vem bola cruzada. E o lance terminou sem perigo. Falta pouco pra acabar a primeira etapa. Caiu por enquanto. A equipe visitante leva a melhor. Placar apertado. Quero te ouvir. O 1x0 é justo, mas ainda tem muito jogo. Agora é ir pro vestiário com a vantagem. E tentar matar o jogo logo no segundo tempo. Politano. Atenção. Pode vir perigo no ataque. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Não passa. Ele corta. Varela. Mectarian. Varela. Zeko. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Escanteio. A Internacional vence. Placar é magro. Quer ampliar. Será que vem bola na área? Salha no glu. Bate. Escanteio. Tá aí. Apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo daqui a pouquinho. Tem mais bola rolando. Bola rolando. Bola rolando. Bola rolando. Bola rolando. Bola rolando. E a bola rola. Começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Quero ver. Tá livre, livre. Bateu. Tentou, pegou mal. Sai pra reposição do goleiro em tiro de meta. Defendeu o goleiro. Se estica todo, impede o gol. Em profundidade. Entra a defesa. E a bola não entra. Que chance na cara do gol. Que chance perdida, Caio. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Escanteio. A Internacional vence. Mexe na bola. Recomeça o jogo. Vantagem mínima no placar pra Internacional. Segundo tempo. Ele leva a bola. Contundido. Claramente sentindo. Não dá mais pra ele. Na raça. Eles desperdiçam a posse. Lautaro Martínez. Livre. Pode descer pro ataque. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Ajudou a defesa porque o lance era perigoso. Essa é a IHV. A casa do futebol ao vivo. Com a gente você vai ver absolutamente tudo do mundo do futebol. É um jogo que promete. Vilani, eu acho que a gente vai ter uma boa partida. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Matou a jogada que era promissora. Varela recebe. Zalhanoglu. Lautaro recebe. É agora. Salvo o goleiro. Pertinho, pertinho. Caio. Finalização a queima-roupa. Que defesaça, Vilani. Zalhanoglu. Bate o escanteio na área. Pega o goleiro. Pula, defende. Vai bem na defesa. Zalhanoglu. Zalhanoglu. Tem a batida do escanteio na área. Tava ligado pra afastar o escanteio. Fica fácil para o goleiro. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Boa recuperação de bola. Sem falta. Mectarian. Cruzou. Na segunda trave. Gol! De Peixinho! Vamos rever o gol. A bola vai pelo alto pra área. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances pro goleiro. Para recomeçar o jogo, 2x0 no placar. Carrega, vai jogando no sofrimento, na raça. Tá machucado. A posse agora é deles. O jogador da Inter acaba parando a jogada, fazendo a falta. Falta cobrada na área. Defesa segura do goleiro. O domínio da posse de bola da Inter de Milão é incontestável. E tudo indica que a vantagem no placar vai aumentar, Vilani. O time tá girando bem a bola e criando chances. De Lourenço. Lateral livre pra avançar. Tem novidade. Tem gol na rodada no jogo da Fiorentina. Guga, esse foi o terceiro da Fiorentina. O buraco agora é de 3x0 aos 25 minutos do segundo tempo. Boa, Natália Lara. Valeu. Passe em profundidade. Gol! Pra abrir, 3 de vantagem. Vai ter que passar debaixo da mesa. Deixaram carregar e ele foi. Foi, foi. Pra não perdoar bola pro fundo do gol, golaço. Mas a marcação deu mole, Vilani. Não podia dar essa liberdade pra ele assim. Recomeça o jogo. A Inter vence com folga. Três gols de margem no placar. Olha o corredor por ali. Gol! Tá certo que a defesa tinha que ter matado a jogada. Mas olha que arrancada. Olha a habilidade pra passar por toda a defesa. E aí foi só marcar. Olha a habilidade pra passar por toda a defesa. O placar mostra. Três a um. Têm um número de Vitor Ozilian. Bola batida pro gol. Sem rebote. Pega o goleiro. Boa interceptação. Leu bem o lance. Trinta e cinco. Segundo tempo. Dez minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Vem com a bola no pé. Olha só. Pra fazer. Gol! Abertura. Abertura. Livre com o gol oferecido. Olha isso. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. A diferença é grande demais. A diferença é grande demais. De novo. De Lourenço. Desce para o ataque. E a marcação ficou. Pega o goleiro. Fica com a bola. Foi na direção dele. No meio do lugar do gol. Salianoglu. 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 Vem descendo em direção ao gol. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Quatro minutos de acréscimo. Ainda tem muito jogo por vir. Deixa a marcação falando sozinha. Na trave. Tá viva. Bola da Inter de Milão em escanteio. Bola da Inter de Milão em escanteio. Salianoglu. Bate. Escanteio. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Mectarian. Termina o jogo. Três pontos na conta da Internacional. E acabou o Caioba. O melhor ataque da liga fez mais uma vítima, Vilani. A qualidade desse time do meio pra frente é espetacular. E isso se traduz em vitórias como a de hoje. Sem sofrimento. Estão jogando muita bola. Cruzou na segunda trave. GOOOOOOOL! De Peixinho! GOOOOOOOL! 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 Para abrir... 3 de... Olha o corredor por ali. GOOOOOOOL! 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 É só pra fazer! GOOOOOOOL! 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 ABERTO! Boa noite.